Olá pessoal tudo bem você não tá conseguindo liberar os pagamentos de comprovantes água e luz no caixa tem porque de repente apareceu a mensagem falando o seguinte para você atualizar e que o seu CPF está em dois aparelhos e dois celulares mais ou menos isso que que tem desculpa o que que você tem que fazer você vai lá no Google fazer exatamente isso aqui ó abre aqui o Google vem aqui no seu perfil Gerenciar sua conta do Google e clica aqui segurança o que que você vai fazer aqui você vai encontrar tipo moto é antigo que você cadastrou com seu e-mail ele vai aparecer que você vai remover um iPhone o Samsung a Motorola seja qual for Moto G Moto E Samsung não sei o que iPhone você vai remover o dispositivo antigo vai deixar só o atual se você usa é tanto no seu computador ou em celular você vai deixar só o computador atual e o celular atual você vai procurar o antigo foi o que aconteceu comigo não tava conseguindo acessar porque falava que meu CPF estava em dois celulares realmente estava nesse atual que eu estou gravando e nesse aqui ó e nesse aqui ó que não funciona mais que não tem mais suporte e que nem para vender serve mais ele tava aqui eu fui lá removi e coloquei o atual que é o Moto Moto G 5s que aconteceu liberou o acesso lá no caixa tem atualizou acabou a dor de cabeça ok pessoal faz esse procedimento aí que vai ficar sem por cento grande abraço do amigo Edinaldo Silva foi foi